Salve, salve, rapaziada! MVPzone chegando com mais um vídeo pra vocês e dessa vez a continuação do save com o Chicago Bulls, né? Essa nossa minissérie de três episódios até aqui, tentando trazer um título pra franquia de Chicago, mas não só pra ela, mas pro Derrick Rose. Então, lesões desligadas, sem nada que possa interromper a carreira dele no seu melhor momento. Tô tentando montar um time em volta dele, se vocês já assistiram o episódio 1 e 2, vocês sabem como foi difícil. Mas, aqui chegamos ao episódio 3, espero que vocês se divirtam, curtam o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e deixa nos comentários o que você achou dessa minissérie até aqui. E que time você gostaria de ver também num esquema parecido, que jogador você gostaria de ver em algum vídeo parecido simulando o seu melhor momento de carreira, mas que não conseguiu um título, por exemplo. Tem o Allen Iverson também, né? Que nunca teve um título, Chris Paul também ainda nunca teve um título, mas vou deixar pra vocês comentarem outros jogadores aí agora. Vamos lá, episódio 3 da série com o Chicago Bulls, Derrick Rose Prime Moment. Draft de 2013, se não me engano, genérico na primeira escolha pro Knicks, na segunda escolha o Orlando Magic, na terceira, Rudy Gobert saindo pro Pistons. Tommy Hickman pro Pelicans, na quinta, Corey Zeller pro Tadiez. Na sexta, o Sacramento Kings vai de Giannis, Antetokounmpo grego. Na sétima, o Pacers vai de genérico. Na oitava, Steven Adams pro Boston Celtics. Na nona, tem o Miami Heat, indo de Nerland Snowwell. Pra fechar o top 10, Cleveland Cavaliers seleciona... Ué, vai ter troca, hein? Calma. Cleveland está trocando. E o Knicks vai de Guy Curry. Na décima primeira, Denver Nuggets, genérico. Na décima segunda, Otto Porter. Mano, a gente tem duas escolhas de draft na sequência aqui, ó. E agora... E agora a gente pode fazer algo especial. Algo especial acontecendo. Vamos trocar a nossa primeira escolha aqui. Ah, a décima terceira desse draft. Mais o Tess Gibson pelo Draymond Green. Cara, quando junta Draymond Green e Igor Dalla no mesmo time... Cês sabem o que acontece. E a gente tem mais uma escolha, ó. Temos mais uma escolha. Eu vou... Mais um Trade Finder. Agora eu vou colocar o Joaquim Noah. E ver se a gente consegue alguma coisa boa também por ele. Pra fechar esse garrafão. E Andes Antetokounmpo... É que ele não vai ter um impacto imediato, né, velho? Não dá pra trazer o Grego porque ele não vai ter um impacto imediato. E eu sei do potencial dessa besta, né? Se bem que aqui... Né, ele quando chegou na NBA demorou um pouquinho, né? Pra galera reconhecer o homem que ele é. Eu preciso de alguém pra dar uma resposta imediata. Pra ser campeão agora, nessa temporada. Ruben Lopes. Tinha que ser o Brook Lopes, velho. Ah, Myra Studemare. Ele joga de pivô? Joga, hein? Mas ele não pega tanto rebote. Cara, será que vale a pena? Eu vou tentar mandar o Noah pelo Lopes. Aí eu coloco essa primeira escolha que a gente tem. A outra que tem nesse mesmo draft. E toma a segunda escolha, ó. Faz tua vida. Mas me dá o Lopes. Não vão mandar o Lopes, mano. Sem chances. Tô mandando duas primeiras escolhas. Eu tenho três em 2027? Não, eu tenho duas. Toma mais uma. Eu tenho... Mais algum ano eu tenho duas seguidas? Não. Em 2026 eu tenho uma. Em 2027 eu tenho outra. Toma de 2028. Caraca, mano. Sem chances pelo Lopes. Então vamos tentar selecionar alguém no draft, né? Tem o Alex Lane. Michael Carter-Williams. Dennis Schroeder. Tem mais alguém? Acho que não, hein? Jonathan Westbrook. Casey P. Trey Burke. CJ McCallum. Mason Plum, Deus me livre. Mano, eu vou no CJ, velho. Um SGzinho pra pontuar vindo do banco, né? A gente tem mais uma escolha, ó. Agora dá pra ir. Será que eu vou no Alex Lane, mano? Ele tá C aqui. Tem o Trey Burke. Tony Snell. Olinic. Solomon Hill. De Ante. Hardway Jr. Cara, eu acho. Eu acho que eu vou no Michael Carter-Williams. Porque ele chegou brabão, né? Na NBA. Tem mais uma escolha ainda, mano. Mason Plum. Beleza, beleza. Só pra escolher ele e falar, não quero. Hardway Jr. Fechou. Muitas escolhas nesse draft, né? Qualquer coisa a gente usa pra troca. Pode dispensar os outros dois. O over deles é muito baixo. Aqui. O JJ Red, que foi muito bem. Pode renovar com ele. Com o Favors também. Esse cara também. Ele ajudou? Acho que não foi ele que tava ajudando, né? Esse cara pode fechar com a gente também. Renova mais um ano. Aqui tá suave. Não preciso oferecer pra eles. Deixa eu ver como que tá aqui a questão salarial agora. Se bem que com o Igo Dalla, a gente deve ter ferrado já o cap, né? O Webster é um cara bom. Dá pra ir atrás dele de novo, mano. Pra gente não perder ele. Como que tá aqui essa free agent? Quem que tem? Lebron James. Cara, e... Nossa, mas o Orlando Médico ofereceu... Muita grana já por ele. Medo de me desfazer da galera e não conseguir fechar com ele. Carmelo Anthony também tem muita gente já em cima. Chris Bosch, mano. Chris Bosch. 29 anos. Mas o Bucks ofereceu um contrato absurdo. Olha o Josh Smith. Mas o Rocks ofereceu uma renovação boa também. Aí tem o Garnet. Mano, é que a gente tá totalmente sem grana, né? A gente tá menos 9. Fechei. Fechei o mercado. Tá aqui o time pra essa nova temporada. Não fiz grandes contratações, né? Tá aqui o time humilde com o Derrick Rose. Michael Cartwellians. Redick. Ellington. Fournier. McCallum. Tinha que dar espaço pra eles se envolverem, né? Mas não vai dar tempo também nesse save. Porque a gente precisa ser campeão logo, velho. Tem que aproveitar o Derrick Rose no prime. E o Godala tá aqui, mano. 30 aninhos. 88 de over. Na reserva tem o Marion. Tem o Bogdanovic. Aí tem aqui de PF o Favors. E o Draymond Green. E tem o Perkins. E o Joaquim Noah. Na posição de pivô. Dá pra trocar alguém. E reforçar essa posição de pivô. De PF. Seria interessante ver o Draymond Green titular. Mas ele tem 23 anos ainda. E de SG também dava pra melhorar, mano. Se a gente conseguisse alguma oferta aqui. Em um desses jogadores aqui. Porque o reserva do Favors é bom. O reserva do Perkins é bom também. Então se a gente conseguisse alguma oferta boa aqui. Pra melhorar a posição de SG. Seria perfeito. Cara. E já que é pra montar um time do Golden State no Bulls. Que tal o Clay Thompson nesse time? Eu tô mandando o Redrick e o Perkins. Queria mandar mais gente ainda. Mas é que o over dos caras tá muito baixo, né? Senão mandaria mais um jogador jovem aqui. Pra fazer esse negócio. Mas aqui eu vou mandar escolha agora. Eu tenho duas de 2027. Vou mandar uma nossa. Não tem negócio ainda. Em 2028 tem duas. Em 2030 tem uma. Vou mandar essa de 2026. Duas primeiras escolhas pelo Clay Thompson. A oferta é boa, velho. A oferta é boa. Não posso mandar mais uma. Vai que eu não seja campeão. Vou mandar a segunda escolha. Melhorei a oferta. Coloquei o Derek Favors. Kendrick Perkins. E JJ Redick por Clay Thompson. Oscar Cunningham. E Carl Landry. É que o problema é o Clay Thompson, mano. Duas primeiras escolhas no negócio. Eles aceitaram. Eles aceitaram. E agora eu tenho o Derek Rose, Clay Thompson, Igor Dalla, Draymond Green, Joaquin Noah. Mano. Impossível. Impossível. A TK não me dá esse título esse ano. É o Golden State Prime, velho. Só falta o Curry. E, ó, o Derek Rose. Substituindo o Curry. Não tem a bolinha do D3, o perímetro, mas infiltração tem. Fim de mais uma temporada regular. E Brook Lopes é o MVP com 28 pontos. 14 rebotes. 2 blocos. Calouro do ano. Ivan Ferguson. Sexto homem. Mais um genérico. Jogador de defesa. Josh Smith. Again. Again. Jogador que mais evoluiu foi o Nikola Vucevic. O treinador do ano foi o Tyron Lu. Tá aqui o primeiro time geral com Chris Paul, Derek Rose, Kevin Love, LeBron James, Brook Lopes. No segundo time tem o Russell Westbrook, Dwayne Wade, Blake Griffin, Kevin Durant e Chris Bosch. No terceiro time, Stephen Curry, James Harden, Paul George, Josh Smith e Demarcus Cousins. Passamos na terceira posição. Pensei que o time ia até melhor nessa temporada, mas teve 51 vitórias e 31 derrotas. Na tela pra vocês agora, os stats. Dereck Rose nunca teve um companheiro tão bom pra ajudar na pontuação quanto o Klay Thompson, né? 22 pontos por jogo. O Igodala, 17. O Wellington teve 10. Nos rebotes, o Noah pegou 12. Chegou no seu prime aí na questão de Glass Cleaner. Nas assistências, o Dereck Rose teve 8.5. Nos estilos, Igodala, 1.7. Agora a gente teve 4 jogadores com estilos por jogo ou mais. Nos blocos, Draymond Green liderando com 1.6. Cara, temos defesa de garrafão, temos defesa de perímetro e temos um time pra brigar. Cara, eu acho que esse é o melhor time que eu já montei nesse save. Eu acho que esse é o nosso momento. O Dereck Rose, 9.8. Klay Thompson, 8.6. Igodala, 8.9. Draymond Green, 8.1. E jovem, 24 anos. O Igodala é o mais velho. O Klay Thompson tem 24 também. O Noah, 29. O Dereck Rose, 26. Cara, e a gente vai pra cima do Detroit Pistons. Time do Rodney Stokey, Danny Green, Carmelo Anthony, Jonas, G. Rébico e Emeca Okafor. No primeiro jogo, vitória de 135 a 108. 41 pontos do Dereck Rose. 25 do Igodala. 21 do Klay Thompson. 35 do Carmelo Anthony. É o homem, né? Que vai pontuar do outro lado. E eles empatam. Em um jogo que o Carmelo fez 15. 110 a 103. 19 pontos do Dereck Rose. O que aconteceu, velho? Um apagão nesse jogo 2. Carmelo, 24. Dreddick, 24. Villanueva, 19. Dereck Rose, 31 pontos. 12 assistências. 29 do Klay Thompson. Empurra, time. 3 a 1. 137 a 117. Carmelo Anthony, 28 pontos. Dreddick, 22 pontos. 10 assistências. 40 pontos do Klay Thompson. 36 do Dereck Rose. Cara, pela primeira vez tem alguém chamando a responsa, hein? Dereck Rose, 31 pontos. 10 rebotes. 7 assistências. 1 shield. 25 do Klay Thompson. 113 a 101. Com o Carmelo fazendo 29. 4 a 2. Acabou. Acabou o sofrimento. 151 a 122. Carmelo Anthony, 32 pontos. Dereck Rose, 39. 10 assistências. 28 do Klay Thompson. 20 do Ellington. Ele tá vindo do banco, na posição de churinguarde. É isso mesmo. Sexto homem, velho. Pontoando bem. Agora a gente vai no segundo round contra o Hornets. Do Greg Olden. 90 de over. Olha o Martin Webster. Tava no nosso time antes. Jimmy Butler tá 82 de over apenas. E o Hornets ficou em segundo colocado. Vitória deles no primeiro jogo. 125 a 123. Olden, 28 pontos. 15 rebotes. Dereck Rose, 34 pontos. 24 do Klay Thompson. 1 a 1 a série. 124 a 120. Webster, 33 pontos. Crawford, 19. Brand, 17. Olden, 7 rebotes. Dereck Rose, 38 pontos. 21 do Noah. 13 do Igodala. 13 do Wellington. Clay Thompson fez só 10 nesse jogo. Mas não fez falta. Mas agora fez. Agora fez falta. Porque eles venceram de 115 a 104. Dereck Rose, 29 pontos. E Godala, 18. Jimmy Butler, 35. Olden, 27. 3 a 1 pro Hornets, mano. 39 do Klay Thompson, 35 do Rose, 34 do Olden, com 13 rebotes. 4 a 1 pro Hornets. 4 a 1 pro Hornets. 122 a 118. 29 pontos do Crawford, 24 do Olden. 26 do Klay Thompson, 23 do Dereck Rose, com 16 assistências. Perdemos. E o campeão é o Dallas Mavericks, com o Finals MVP do Dick Nowitzki. 35 aninhos, 25 pontos. 10 rebotes, 5 assistências e 1 bloco. Que isso, cara. Não acredito que a gente saiu pro Golden State. Pro Golden State, não. Pro Hornets. Se não me engano, é o draft de 2015. André Wiggins. Pro Phoenix Suns. O Lakers vai de Bill Campbell. Um genérico. Na terceira escolha, o Knicks. Jabari Parker. Na quarta, Joel Embiid. Pro Denver Nuggets. O Orlando Magic tem a escolha, mas vai anunciar uma troca. Foi com o Boston Celtics. Ele selecionou um genérico. O Cleveland. Nem todo jogador, o 2K, pega os direitos autorais, sabe? Pega os direitos de imagem do jogador e tal. Então, Nicola Jokic no Spurs. Então, por isso que alguns jogadores não aparecem no draft. Às vezes acontece. Principalmente quando a gente pega draft antigo. O Kings na décima vai de TJ Wern. A gente não tem escolha nesse draft. Deixa eu pular. Aqui não tem ninguém. Team Option. Tem o Bogdanovich. É porque eu nem estou usando o Bogdanovich. Mas eu vou pegar assim mesmo. O Fournier e o Cunningham podem ir embora. Completei o time mais uma vez. Temos Derek Rose, Carter Williams, Clay Thompson, Ellington, que ajudou bem na temporada passada. Igor Dalla, Bogdanovich, Draymond Green, Glenn Davis, Joaquin Noah e Kendrick Perkins. Mano, time jovem evoluindo, né? Queria que o Draymond Green tivesse evoluído um pouquinho mais. Mas é um cara que defende muito bem o post e o perímetro. Fechamos mais uma temporada e o Derek Rose é MVP. Pela primeira vez, 31 pontos, 6 rebotes, quase 9 assistências, 1 estil por jogo. Ali o aproveitamento, velho. Quase aquele 90, 50, 40, hein? Ficou 95% nos free throws, 50% nos field goals e 36% nos 3 pontos. Calouro do ano, Nicola Jokic, no San Antonio Spurs. Sexto homem, Zach Randolph, jogador de defesa, Josh Smith. E o Bradley Bill, o jogador que mais evoluiu. Esse Spurs aí vai dar trabalho, hein, velho? No primeiro time geral, Derek Rose, John Wall, Kevin Durant, Anthony Davis e Brooke Lopes. No segundo time geral, o Russell Westbrook, Rajon Rondo, Kevin Love, LeBron James e DeMarcus Cousins. No terceiro time, Stephen Curry, Duane Wade, Blake Griffin, Paul George e Greg Olden. E a gente chega na terceira posição para enfrentar o hit de Meryl Chalmers, Duane Wade, Josh Smith, Chris Humphries e Darnell Chase. Cara, que dupla ele com Duane Wade e Josh Smith, né? Mas acho que a gente consegue passar porque Clay Thompson bateu 90 de over e Godal 8-9. Joaquim no 8-4. Draymond Green ajudando a fechar a defesa no garrafão. E não dá para esquecer que a gente ainda tem o MVP da temporada, ó. 31 pontos aqui para ele, 28 do Clay Thompson, 16 do Iguodala. Nos rebotes, o Joaquim noa teve 11, o Perkins teve 7. Nas assistências, Draymond Green 6, o Iguodala 4. Nos steals, quase 2 por jogo do Iguodala, assim como o Clay Thompson também muito bem nos steals. E nos blocks, 4 jogadores com 1 bloco por jogo ou mais. Chegou a hora da gente ir para cima do Miami Heat. Estou até com medo depois de ter perdido para o Hornets. 1x0. Derrick Rose, 46 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, 4 steals, 29 do Clay Thompson. Josh Smith, 22 pontos, 13 rebotes. No segundo jogo, 2x0, 118x110. Derrick Rose e o Clay Thompson, 36 pontos para cada um, que dupla, hein, velho. Dueno Wades, 17. O Josh Smith, 10 pontos, 15 rebotes nessa partida. No jogo 3, veio 3x0, 134x130, 41 pontos do Clay Thompson, 35 do Derrick Rose. Mano, que aquisição o Clay Thompson, hein. Perdemos no jogo 4, 105x95. Collins, 29 pontos. Wade, 20 pontos e 10 rebotes. 26 do Derrick Rose, 22 do Clay Thompson, 20 do Igo Dalla. Até aqui está suave. 4x1. 4x1. Derrick Rose, 39 pontos, 11 assistências, 22 do Clay Thompson, 30 do Wade. Lutou, né. Lutou até o fim para não ser eliminado. Mais eliminação veio e a gente vai contra o Brooklyn Nets. Do Brook Lopes, Chris Paul, Terence Williams, Stacey Haynes e Carlos Bouser. O time deles melhorou, mano. Confesso que eu dei uma assustada aqui. Vim até conferir como que está. É o duelo do segundo contra o terceiro. Primeiro jogo 1x0. 1x0. Chris Paul, 25 pontos, 20 do Bouser, 20 do Lopes, 118x108, 29 do Clay Thompson, 24 do Derrick Rose. 2x0. Brook Lopes, 39 pontos, 14 rebotes, 22 do Bouser, 8 do Chris Paul com 9 assistências, 33 do Derrick Rose, 24 do Clay Thompson. 2x1. Lá vem eles. 117x105, 23 pontos do Derrick Rose, 20 do Clay Thompson. O Lopes teve 34 pontos, 10 rebotes, 3 estilos e 6 blocos, mano. Olha esse Lopes. 137x117, Clay Thompson, 44 pontos. 34 do Derrick Rose com 11 assistências, 11 rebotes para o Green e para o Noah. O Lopes fez 39 pontos e o Bouser 28. Isso que a nossa dupla no garrafão era para defender bem, né? E a gente está tomando muito ponto, mas o que importa é a vaga nas finais da conferência. Leste, 137x127. 37 pontos do Lopes. 12 rebotes, 1 estilos e 4 blocos. 20 pontos do Benson. 25 do Derrick Rose, 23 do Igo Dalla e 21 do Clay Thompson. E esperamos nas finais de conferência pelo Sixers. Time do Holiday, Vince Carter, Rudy Gay. Mano, o Vince Carter virou vampiro? É o Drácula agora, mano? Que isso? O time deles é bom. O time deles é bom. Mas eu acredito. 1x0 para o Fila. Clay Thompson, 36 pontos. 33 para o Derrick Rose. 22 do Igo Dalla. Mas eles venceram por 2 pontos, mano. Holiday, 31. O Rudy Gay, 24. 1x0 para o Fila. 1x1 agora. 121x108. O Derrick Rose, 41 pontos. 7 rebotes, 10 assistências e 5 estilos. 23 para o Clay Thompson e 20 do Igo Dalla. Holiday, 21 pontos. Rudy Gay, 19. Lorre, 15 pontos. 2x1. 143 a 138. Rudy Gay, 34 pontos. Lorre, 22. Holiday, 18 pontos. 11 rebotes, 10 assistências. 2x2. Calma, torcedor. Calma, torcedor. 139 a 119. Lorre, 22 pontos. Chandler, 22. Rudy Gay, 18. Derrick Rose. Dispensa comentários. 42 pontos. 9 assistências. 25 do Clay Thompson. É os playoffs, mano. Do Derrick Rose. O cara é absurdo. 31 pontos para ele. 7 assistências. 31 do Igo Dalla. Vitória de 122 a 109. Com o Holiday fazendo... Quantos pontos para o Holiday? O Eden, 23. Está 3x2 a série. 4x2 agora. Passamos para as finais da NBA. Com o Holiday fazendo 30 pontos. O Chandler, 15. Para a gente. Thompson, 32. Derrick Rose, 29. Igo Dalla, 24. Nós já enfrentamos esse time uma vez. Não fugiremos deles. 1x0. Griffin, 28 pontos. 11 rebotes. 3 assistências. Vitória de 112 a 99. Derrick Rose. 30 pontos. 7 rebotes. 11 assistências. 28 do Clay Thompson. 20 do Igo Dalla. 1x1. Respira, respira. Griffin, 19. Hairston, 19. Derrick Rose, 19. Bogdanovich, 19 pontos. Com 15 minutos em quadra. 2x1. 129 a 116. Derrick Rose, 29 pontos. Clay Thompson, 29 pontos. Griffin, 25. Williams, 20 pontos. 2x2. 2x2. Derrick Rose, 34 pontos. 11 assistências. 26 do Clay Thompson. 34 do Marvin Williams. E o Griffin ficou com 21. O DeAndre Jordan tá aí ainda, velho. 3x2. 3x2. Nelson. Jamer Nelson, 25 pontos. Marvin Williams, 22. Griffin, 20. Derrick Rose. Imparável. 52 pontos. 9 rebotes. 9 assistências. 4 steals. 10 assistências. 5 minutos. Aquela hora que dá medo. Eu só quero a cena de título. 1º quarto, 49 a 27. 2º quarto, 30 a 29. 3º quarto, 22 a 20. Não é possível É possível Senhoras e senhores Senhoras e senhores Obrigado a quem chegou até aqui Aos resistentes que não pularam o vídeo Esse momento é nosso Desfrute Dê like no vídeo Comente aí uma próxima ideia de vídeo E o que você achou desse vídeo E até a próxima O que é o nosso NBAA Champions 1.4 All the travel All the practices All the meetings All the games Wins and losses The emotion The exhaustion Culminating into tonight And whenever you win The NBA Championship There is a level of accomplishment And excitement That really can't be matched But pretty amazing to have accomplished this goal. The celebration is here and this place is going crazy. The bench loves it. The fans obviously overjoyed. This is one of those moments these players will never forget. Let's go to the floor. Here is Adam Silver presenting the Larry O'Brien Trophy. One team has emerged victorious. Congratulations to the whole organization and of course this incredible team. This Larry O'Brien Trophy and I believe this suitcase are yours. You're Bill Russell finals MVP. What an awesome. You're Bill Russell.